Fica mudo aí, Gabriel. Gabriel, fica mudo aí. Quem vai ficar no objetivo? Boa pergunta. Nós tudo. Não, eu vou ficar nas redondezas, tá ligado? Eu vou ir passar o sapão aí, sim. Demorou. Aonde, tio? Esses drones passaram aonde, irmão? É, tem dois buracos aqui. Eu sabia desse aqui, do outro não. Já o sapão, alguém reforçou? Pronto, foi. Foi, saiu, pô, saiu. Nada. Pra matar? Esmal. Ah, mano, é minha irmã. É minha irmã. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ainda resta um agente aliado vivo. Chris me matou? Eu matei a boneca, né? Nem tem turma. Suicida? Essa foi suicida, hein, Chris? Jogou a C4 e apertou o botão? Pô, era pra levar as duas, hein? Aí, removido de novo. Tô falando que esse grupo aí é pra ferrar. Gringo não dá, mano. É porque... Não, tô assistindo as filhas em casa, polícia. Ah, mano. Já escolheu já pra ensinar ou já não? Já. Retornou, você vai de recrutão, se você conseguir voltar. Solta o Fuse, solta o Fuse, solta o Fuse. Pô, já foi. Ah, mano. Ninguém joga de Fuse. E agora quando eu começo a jogar, todo mundo pega essa porra? É não. Ah, sim. Depois faz uma visita lá no meu canal lá que você vai ver. Hum, demorou. Você tem canal qualquer, depois eu vou lá. É a mesma Game Tag. Eu peguei. É o quê? Zica Anonymous. É, isso aí. Zica Anonymous. Que tem muita bala. Eu gosto de muita bala. Muita bala não. Bastante bala. Mas você posta a partida inteira com o nosso áudio? Ou você só... Inteira, inteira. Se colocou a sua voz aí, vai aparecer lá. Tem barca de vídeo, é? Tem não. Tweet. Tweet e internet 30 MB, senão não vai. É em cima, é no cassino. Tô. Caramba, acabei de descer de lá? Não é cassino. O Gabriel tá parado por quê? 10 segundos. É ele. Cozinha, 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 cozinha. O biológico foi localizado. Prossiga até o container biológico e proteja. É mais. Pô, essa câmera era minha. Sai fora que eu tava mirando nela, hein? É isso aí, mano. É isso aí, mano. Só pra recarregar. Eu gosto muito de carregar. Olha o submarino ali. Vou pegar ele. Podia ter dentro do submarino, né? Alguém vem aqui comigo? Vou não, que eu tenho medo. Tormite, vem pra cá, Tormite. Tormite, vem pra cá, Tormite. Aqui, ué, estourar a pô do... Vai, estoura, estoura. Opa! Pera aí que eu tô dando uma dronadinha marota aqui. Tá na esquerda aqui, ó. Tá faltando um, tá? Tá os quatro aí dentro. Tá faltando um, tá? Tô, tá! Tô! 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 E aí E aí E aí E aí E aí e o termite mano porra mano caralho que E aí E aí E aí a minha frente vai se f*** e aí 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 Ô, 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 Sleika, corre, 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 corre aí, corre, 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 porra. Corre mesmo, porque agora o bagulho ficou tudo branco. Não, 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 volta, 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 volta. Oxe, o que você tá fazendo aí? Tentando ver se tem uma paredezinha aqui. Continua, passa, passa correndo, passa correndo, passa correndo. Passa correndo, passa correndo, passa correndo, não, 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 passa correndo, passa. Passa. Não vi esse, filha da puta, mano. Escuta a calma. Nossa, Gabriel, abaixa aí, tio. Gabriel, não muda essa... Estressa, mano. É, vamos expulsar o Gabriel do grupo, peraí. Você é louco? Ô, ô, Sleika, era pra você ter escutado a calma. Você corria reto e entrava pelo outro lado, hein, mano. Ah, entendi. Mano, na moral, o Termite entra na minha frente ali, mano. Ele foi querer roubar a kill do Bandit. Nossa, mano. Eu odeio quem faz isso, mano. E pra mim, dá bocão naquele menino lá. Você viu o tanto de bala que eu gastei? Tudo na cara dele, nada? Tanto que é legado isso aqui. Isso é louco, dá cada lag. Gastei quase um pente pra dar um tiro na cara do menino. Ah, não. Tu não entra na minha frente, não. Eu mirei, eu tava no pixel ali atirando. Daqui a pouco tu passa com ele na frente. Isso foi normal. Não foi para o maquil. Apenas... Apenas foi a sua play. Eu acho que agora não cai mais, hein. Fecha as portas aí, mano. Tchau, mano. Por isso que a gente não ganha. O que é isso? e aí e aí e aí e aí e aí a internet da porra e aí 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 a boca atrás de você Gabriel Gabriel mesmo Ah, mas o jogador morreu. É o Bucky. Desce, desce e vai pra esquerda. Direita agora. Mano, se o Pilsen não demorasse tanto... Se o Pilsen não demorasse tanto... Cris, para de passar o saco nos cara. Eu sei que eu levei duas vítimas ali, irmão. Fácil. Ué, não vai de glazão? Demorou. Vai de oxe? Não, isso é ruim de mate. Você precisa achar o container biológico. Ah, a gente perdeu um carinha. Ah, tá. Boa. Eu tava mó felizão pensando que eram os caras, tá ligado? Ei, meu Deus. Oh, o Kepka tá em cima, gente. Maravilha. O container biológico foi localizado. O Kepka tá em cima. O Gabriel, vem comigo. Vem comigo lá em cima, Gabriel. Ah, eu botei o Gabriel. Gabriel, vamo comigo lá em cima. Não, vamo lá em cima. É. Calma. O Pilsen tá aqui, ó. Pilsen tá aqui, ó. Tem um Glaz, cuidado. Tem um Glaz e o Pilsen aí. Tem um Glaz, tem um Glaz. Ah, é. Ele tá mandando no Glaz. Tão disputando pelo Glaz e o Glaz falta. Tá com o B. A hora de se pagar os cavalos. Ai, você pode ter esse. Não dá pra pegar desmaios. Carregando. Vem para proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Fica aí, Cris, fica aí. Vai lá pro canto, vai lá pro canto, Cris. Fuse Boston. Que bosta, hein? Eu não consigo atirar, eu não consigo atirar. Eu não consigo atirar, eu não consigo atirar. Jesus, vamos parar esses convites aí, gente. Obrigado, valeu, valeu. Eu não consigo atirar, vocês não tem noção. Eu tava querendo atirar, eu tava querendo colocar o Fuse. Ô, Cris, se você tivesse ficado naquela sequência, não tinha levado os caras, seu bonecão. Deu. Aleluia. Que bom. Ah, moleque. Ô, você tem quantos vídeos no canal? Quantos vídeos no canal? Vixe, tem vídeo virado na porra, uns 200 para lá. Tô cortando óleo do pé, tô gravando. Ah, então beleza. Eu vou aparecer no YouTube, viu? Tô ralando com os caras aí. Eu tô colocando só dois, três. Eu acho que é uns cinco. Não, três só, pô. Tem um monte de vídeo lá quando eu coloquei, irmão. Cinco vídeo. Por que, coi? Que é muito vídeo, irmão. Muito, muito. A gente faz muito aqui, ó. Então já vai lançando já o que... Nossa, eu tô muito lá, mas eu não tenho ideia. Para, mano. Eu caí, velho. Que foi, coi? Marca aí que eu marco ali. Tem um carinha aqui, ó. Onde eu pinguei. Onde eu pinguei tem um carinha. Alvos localizados. Terceiro andar. Onde eu pinguei tem um carinha aqui. Não? Onde eu pinguei tem um carinha aqui. Eu não sei se tem um carinha aqui. É isso mesmo, mano. Eu não puxar mesmo. É o Coruza. Vai sair isso aí, mano. Aonde, tio? Morreu não, Frost? Ganhou. Olha o tanto que eu já matei. Ele viu? É, tecladão monstro aí, né? Ó, nada a ver, tio. Lógico que é tudo a ver. É, mas eu tô com fone de computador mesmo. Ó, gente. Que? Se eu matar um, já vai dar onze. Eu matei onze? Não, dez. Vamos matar o Gabriel pra não matar mais do que ontem. O põe, o põe, o põe. E aí, tio, amigão. Eu matei dez. Tem embaixo e tem cinco. Embaixo não é, né, irmão? Difícil ser embaixo, né? Eu vim lá de baixo, lá do fundo, não achei nada não. Muito bem. Contêiner biológico localizado. Eu tô destruindo câmera, tá? Faltam dez segundos. Só faltam duas câmeras, tio. Pra eu completar tudo. Nossa, vai simão. Vá até o local do contêiner biológico. Essa? Todo mundo quebra essa câmera, irmão. Não sobra essa câmera de jeito nenhum. Eu que destruí foi. Destrói essa câmera daí, ô, Furf. Eu vou destruir assim com a câmera. Vocês, não lembro. Tem um sapão aqui ou não? Peguei. Não, Cris. Caramba, não é... Eu sou o Furze, você pode esperar. Peguei não. Ok. Eu vou te pegar um! Eu vou te pegar um. O que você queira? Oh, calma, calma. O que você vai pegar? Se eu deixar lá do outro lado, eu vou te pegar. Tá, tá? Eu deitei alguém, gente. Vocês podem não roubar aquilo? Se vêem deitado. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Defenda o outro. A gira, o que é só rindo? Eu vou te pegar aqui. Se eu tô brincando. Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando. O meu amigo, eu deitei. Boa, Gabriel. Cagou muito, velho. Ah, porquinho.com, né, irmão? Você está achando o pacotinho do biscoito aí? Nem a última bolacha do pacote. Você está achando logo o pacotinho. Tem mais um ainda. Ah, mano. Ei, passei, passei. Ai, minha meta foi passada. Doze? Valeu. É, você falou pra nós que matou trinta e... Trinta e cinco. Não, mano. Uma meta. Eu nunca passei. Eu nunca matei doze nesse mapa. Eu acho que eu já matei o máximo que eu matei dezesseis. Não, cara, o contêiner biológico. Será que eu... Mandei pra vocês? Não tem coisa, não olha. Bom. Achei. É aqui... Será que... Como é que eu faço pra chegar aqui? Ali, ó, Gabriel. Aqui, ó. Eu nunca... O que foi? Eu estava lá com a cozinha, mãe. O que foi? 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 O que é mais? Aqui não, aqui não Entra e olha para onde? Onde eu vi? Nos vemos do outro lado Forca! Matei Vem cá, eu tomei dois filhos Ah, filha da puta mano, como é que o bagulho não segura o recuai da arma e tomei no furigo Vem cá mano, ai Kachanka, já abri um buraco monstro Vem cá, coloca vocês aqui O que eu morri ali tem um pixel monstro O que? O que? O que? Porta fantasma? Que mentira que é essa tipo? Ah, velho morri Ah, o Ducky não morre velho, é cara de aço Aço Tava aí, tava aí, tava aí, tava aí, tava aí Vai ele lá no fundo, lá no fundo Tem que época ai não mano? Pega o Kachanka ai ó, dá uma metralhada ai ali ó O cara tá dentro, tá dentro Ótimo, como que? Ah é, eu tinha quebrado a porta, ele saiu porta, marca a porta Olha as costas, olha as costas, gente Lixo, costas Tá na janela, ali na porta, tá ali na porta Tá ali na porta, tá ali na porta Tá ali na porta, tá ali na porta Boa 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 Ae, passei Agora meu novo recorde desse mapa Porra mano, eu com 10 de vida, eu invento de botar a arma, devia ter ficado segurando Você tem que ver o vídeo, o Gabriel explodindo a porta fantasma Como assim? Não tinha porta, você tava estourando a porta mano Ah, do objetivo? É O que? Pra mim também não colocou, não apareceu porta Só apareceu pra eu colocar a carga Aí eu coloquei e pá O que? É m**** Eu tava vendo atrás da porta, muito louco Ai 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 eu quebrei pra matar o cara Era o castro aquela merda? Eu não sei, podia quebrar com a mão Fosse de madeira Deixa eu ver depois Ô Coia, manda no meu perfil Que eu não vou, meu irmão pegou meu celular Não deixa mais eu usar meu celular É, ai manda no meu perfil Pra eu ver o vídeo Sai, sai tweet Ai ai vem Ô fecha a porta ai por favor A porta do... Do bagulho ai Do quarto principal, sei lá Tá Tá Ô gente, olha essa câmera aqui pra mim Que eu vou atacar agora É a última Olha essa última Olha essa câmera aqui Ô Coia Ô Coia Ô Coia, saiu do cobre? Não, ainda não Tá Tá Também tô mofa Plantando o C4 Merda, mano Cai na frente Perna ele Perna aí Perna aí Perna aí Perna aí Ah Eu sei Ah Mano É, vem cá Nossa, acaba em botar o pau do lado E aí Estou bom, estou bom Eu desviei da Clamore, gente Que isso? Você é o famoso Matrix Está lá dentro já, está lá dentro Está lá dentro, tio Tem uma Clamore aí, não vai Vai, bem no cantinho Bem no cantinho Bem no cantinho da parede Vai, vai Não dá Eu passei Eu passei assim Mano Eu passei assim Bora que agora nós leva É, pô, está muito bugado Eu estou tomando tiro nem em vida Onde? Quanto que está aí O... 4x4 Nossa Vê, vê o... 4x4 para quem? Ele está transmitindo, vê Para nós e para eles, né irmão 4x4 Ou não Ô tio, bora lá, mano É a gente atacando, a gente está com uma mais e atacando, tá ligado? Demorou, demorou Vamos botar todo mundo na cara, vamos na moral Não, vamos desistir não, time Vamos desistir, time Eu caí de 4x4 Mas bora jogar na BS se eu for entrar É, porque senão não aguenta, né? Não, ah, tudo faz mano É que jogar com os gringos dá mais... Porque gringo é da leg pra caralho Da leg não, a calça leg assa toda a gente, né? Tem gente em cima Não, mas eu dei O gringo, velho Que? Tô começando a aprender a jogar Se fosse pra descer... Aqui eu não consegui, irmão Desceu as 3 escadas de uma vez só Uuuuuh... Nossa, que lindo A gente pegou o gringo bom Oh, se liga, se liga aqui Tá 2x2 a partida rank E os caras desistem Aí sim, mano Aqui tá certo Mas os caras que desistiram Foi vocês Gabriel, vai pro último andar lá Foi meu time, velho 4 caras voltaram Só eu que não Ah, tô indo Boa B B Ele Nossa, que bocão Ai, carai Tá em marcha Ele tá em marcha Ele tá em marcha Eu sei onde que ele tá É bom, né? Ah, que merda Nossa, que merda Que merda Tá AVA Aver O meu Meu Boa Ah não, pera aí. Bora continuar aí, bora continuar. Mas tem que, não, eu não, ah, beleza. Tem que voltar pro meu, gente, pra poder continuar, pra poder puxar rank. Como meio que eu não tomo squad.